...daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, na Igreja São Domingos, em Perdiz, na Zona Oeste de São Paulo. A missa acontece às 11h30. O enterro será no cemitério do Araçá, na Zona Oeste de São Paulo, às 3h da tarde. Ícone da esquerda católica, Plínio, mantinha boas relações com políticos de partidos antagônicos, como o PT e o PSDB, e era um dos poucos remanescentes da política pré-ditadura. Em 64, quando o golpe derrubou o presidente João Goulart, ele era deputado pelo antigo Partido Democrata Cristão e relator da Comissão Especial da Reforma Agrária. Ele teve os direitos políticos cassados pelo ato institucional número 1 e foi obrigado a se exilar no Chile. Depois, fez mestrado em Cornell, nos Estados Unidos. Ele voltou ao Brasil em 76. Em 1981, Plínio de Arruda Sampaio se filiou ao PT, do qual passou a ser um dos mais importantes formuladores. Voltou à Câmara dos Deputados em 85, como suplente de Eduardo Suplicy, e se reelegeu no ano seguinte para a Assembleia Nacional Constituinte. Participou da coordenação da primeira campanha presidencial de Lula em 89. No ano seguinte, disputou o governo de São Paulo pelo PT e ficou em quarto lugar. Plínio deixou o PT em 2005 desiludido com o escândalo do Mensalão. Ajudou a fundar o PSOL e disputou o governo de São Paulo no ano seguinte. Em 2010, aos 80 anos, lançou-se, numa espécie de anticandidatura, a presidência do PT. Com tiradas bem-humoradas, Plínio passou a ser uma espécie de atração dos debates presidenciais. Mas ficou distante dos candidatos Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Com a saúde debilitada, ele acompanhou de longe a desistência de Randolph Rodrigues e a escolha de Luciana Genro como nova candidata do PSOL nas eleições deste ano ao Palácio do Planalto. O 713, Plínio era um bom homem. Era um esquerdista que não se perdeu no meio do caminho, porque muitos se perderam. Não virou uma esquerda de aracos. Muitos esquerdistas viraram, inclusive, corruptos. Mas ele não, homem sério. 714, bom dia pra você, repórter Jonas Melo. E o chucrute alemão, Jonas, bom dia. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. Bom dia aos milhares de ouvintes. Que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta quarta-feira, nove de julho de 2014. Manhã indecisa. Manhã cinza. 7 a 1 não é pra todo mundo. E esse chucrute que você falou aí está sendo devorado com grafete lá na Alemanha. Olha, Renato, aqui na Assembleia Legislativa, apenas três oradores inscritos até o momento. Por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, não podemos falar nomes de alguns, porque teremos que falar o nome de todos eles. Mas três oradores estão inscritos para o primeiro expediente na Assembleia Legislativa na manhã desta quarta-feira. E falando em violência, Renato, um jornalista argentino que veio ao Brasil para a cobertura da Copa do Mundo 2014 morreu no início da madrugada desta quarta-feira em Guarulhos, na Grande São Paulo, em um acidente de trânsito provocado durante a perseguição policial. Foi o que informou a unidade da Polícia Militar da cidade da região metropolitana. Jorge Luiz Lopes, de 38 anos, do diário Esporte Aulé, de Buenos Aires, morreu depois que seu táxi, que o transportava para um hotel, foi atingido por um carro. Foi roubado por volta da 1h20 da manhã. Portanto, é lamentável. Mas nós vamos colocar agora trechos da entrevista do técnico Felipe, o Felipão, e que ele assume a culpa da derrota histórica. Vamos ouvir os trechos que nós selecionamos aqui para o Jornal da Clube. E a mensagem aos torcedores do Brasil, ao povo do Brasil, é que nós fizemos e tentamos fazer aquilo que tínhamos condições, demos aquilo que achamos que foi o nosso melhor e perdemos por uma grande equipe que teve a qualidade de, em seis minutos ou sete minutos, definir o jogo com três, quatro gols de forma fantástica. Eu posso dizer que deu uma pane depois do primeiro gol e aquilo com a qualidade dessa equipe que vem sendo trabalhada há bastante tempo, eles aproveitaram de uma forma que nós não tínhamos mais condições de reagir. Mas ao povo, primeiro, claro que peço desculpas pelo resultado negativo, desculpas porque nós não conseguimos chegar a uma final. Vamos continuar trabalhando e honrando aquilo que é a nossa equipe, jogando pelo terceiro lugar agora em Brasília, e agradecendo o apoio de todos, de forma categórica, que hoje mesmo, perdendo com cinco, com seis, com sete, eles estavam apoiando os jogadores e foi interessante sim ver esse detalhe. Quem é o responsável quando a equipe se apresenta? Quem é que é convidado como técnico? Quem é que é colocado como técnico? Quem é o responsável pelas escolhas? Sou eu. Então, o resultado catastrófico, dividido por todo o grupo, porque os meus jogadores querem isso, e vão falar a vocês que nós dividimos todas as responsabilidades. Mas a escolha, a escolha da parte tática, a forma de jogar, sou eu. Então, o resultado e quem foi o responsável fui eu. Portanto, o excelente escolar é muito consciente da realidade. É, ele tá certo, a responsabilidade é dele. Aliás, esse grupo de jogadores, ele não tem culpa. O desenho tático do time montado ontem foi do Filipão. Ele montou um time que nunca jogou junto. Ele tinha outras escolhas melhores pra botar. Por exemplo, eu sempre questionei a teimosia dele, porque ele sempre foi teimoso, turrão. Eu achei tão chato. Ele desprezou o Cacá, a experiência do Cacá. O Cacá podia estar no banco, porque seria muito útil, numa contusão como a do Neymar. O próprio Ronaldinho, outros jogadores poderiam mesclar a experiência. Tinha Luiz Fabiano, tinha Robinho. Ele fez as escolhas dele. Ele fez as escolhas, como ele sempre faz. Não é? Como ele sempre faz. É verdade. E deu no que deu. Então, tem que preservar alguns desses jogadores. Claro que a CBF, ela tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo, como fazem as grandes selecionais. Acabar que tem uma coisa de improviso. E, principalmente, o Filipão tem que ir pra casa. Ele, como treinador, ele tá superado. Levou ontem um banho tático. Ele levou uma aula. Aliás, o Filipão devia pegar o jogo de ontem e ficar estudando pra aprender a desenhar taticamente um time. Ele levou um banho daquele treinador da Alemanha. Levou um banho, mas bote banho nisso. E ficou olhando. O que mais me irritou foi o tal do apagão que ele disse. É o apagão. Parece que tava ouvindo o Galvão Boeira. O apagão. O apagão é uma consequência de um time mal montado. O apagão foi uma consequência de um time que foi mal esquematizado. A culpa do apagão é do técnico. Agora, inadmissível é o treinador ficar sentado no banco enquanto o time arriava e não fazer nada. Nem sequer substituições. Foi fazer no segundo tempo. Quando a Inês já tinha ido pro brejo, a vaca, a Inês já tinha morrido. A vaca já tinha ido pro brejo. Depois de 5 a 0, ele vai confabular com barreira pra saber o que é que fazia. Me poupe. Isso não é papel de treinador. Renato, trazem muitas piadas. Inclusive, dizem que nem a alemã Volkswagen fez tantos gols em 30 minutos. Então é complicada a situação. Nem a fábrica da Volkswagen em São Paulo faz tantos gols em tão pouco tempo. É verdade. E você já ouviu falar em José Maria e Maria, o Zé das Medalhas? É, né? É o símbolo dessa entidade corrupta. Esse cidadão, ele que é o poderosão da CBF, ele expulsou ontem o capitão do pentacampeonato, Cafu, do vestuário da seleção brasileira. E xingou o rapaz. Após a derrota contra a Alemanha, o Zé Maria e Maria, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, disse que não queria pessoas estranhas no local. Disse pro Cafu. E o Cafu saiu chateado, foi retirado pelos seguranças, porque não poderia ficar lá. Ontem, naquela investigação dos ingressos, descobriu um ingresso no nome de Marco Polo Del Nero, que é o presidente da CBF, eleito por este Zé das Medalhas aí. Por aí você tira, não é? Como é que a quem a seleção brasileira está entregue? Está entregue nas mãos de bandidos corruptos dessa CBF, que o Juca que foi tão bem, denominou de casa bandida do futebol. Será que pelo menos 10 ônibus foram incendiados dentro de uma garagem, localizada no Jardim São Luís, na zona sul da capital paulista, na noite desta terça-feira. Portanto, ontem, o corpo de bombeiros, viaturas da Polícia Militar e o helicóptero Águia da PM foram acionados para o local. Não há informações de vítima, mas, segundo informações, não foram mais só 10. Não, foram, constam já 15 ônibus queimados nessa garagem. E a presidenta Dilma Rousseff está apavorada com a derrota do Brasil. Ela vai entregar a taça, dormir? Não, ela aproveitou o final da Copa para se aproximar da imprensa estrangeira e pediu clemência. O núcleo, que cuidará especificamente do atendimento da jornalista de outros países, Renato, durante a campanha, começou a funcionar. Nesta semana, iniciou os contatos com correspondentes interessados em acompanhar a presidenta Dilma na corrida eleitoral. Para esse trabalho, a área de imprensa ganhou reforço do jornalista Leônides Albuquerque. Portanto, o jornalista internacional que quiser acompanhar Dilma Rousseff na sua reeleição deverá ficar no Brasil. Será que é de graça? Eu te pergunto aí. É. Então, é... Na sua reeleição não, na sua campanha, né? É, na sua campanha. Mas ninguém sabe se ela vai ser reeleita, vai ter uma eleição. Eis a questão. Eis a questão. O plenário deve analisar a medida provisória hoje, Renato, que garante quase 5 bilhões para o FIES, mas que tem os detalhes diretos de Brasília, a repórter Luciane Nadir. A medida provisória 642 de 2014 reserva um crédito extraordinário de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo de financiamento ao estudante do ensino superior, o FIES. A proposta ainda destina outros 200 milhões de reais para o Ministério da Defesa para o uso das Forças Armadas de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O projeto já foi aprovado pela Comissão Mixta de Orçamento, onde foi relatado pela senadora Glaise Hoffman, do PT do Paraná. O presidente da CMO, deputado Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, afirmou que o crédito é necessário para atender o crescimento da demanda de alunos por um ensino superior e a reposição dos equipamentos de segurança das Forças Armadas. No Brasil, no nosso governo, aumentou muito o número de alunos. Então há uma reposição. Por isso que a Sônia Deputada vem tapar um buraco, vamos dizer assim, daquilo que estava faltando, que aumentou muito o número de estudantes. Também dá a reposição da questão dos equipamentos para as Forças Armadas. A medida provisória já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está pronta para ser analisada pelo Senado Federal. Da Rádio Senado, Luciene Landim. Renato, parece que passou por um furacão em Fortaleza. Se você andar nas principais avenidas, você vai ver a quantidade de lixo espalhado nas principais avenidas. Aliás, o Jonas, você está me lembrando, ontem, depois do jogo, eu fiquei olhando, né, o Zapiei, fui para a Espienne, Bandeirantes, depois fui ver. Aliás, eu botei nos últimos cinco minutos na Globo, porque eu não assisti a Copa na Globo, porque me incomoda o ufanismo, o oba-oba que a Globo faz com a seleção brasileira. A Globo é uma das grandes responsáveis por essa desgraça de ontem, porque ela cria um ufanismo exagerado, ela inventa um super time que nós nunca tivemos e ela cria uma ilusão na torcida brasileira. Mas ontem, com a derrocada em curso, o naufrágio do Titanic já em curso, o Titanic já estava afundando, eu digo, eu vou ouvir a Globo, aí eu botei nos últimos dez minutos na transmissão da Globo. Eu parecia que eu estava vendo, era uma transmissão de um funeral. Eu nunca vi uma transmissão de televisão tão ridícula como aquela, você ficar assim modorrento. Eu digo, mas que é isso? Cadê o profissionalismo da narração? A narração tem que ir até o fim, no pique. Tudo bem que eu lamento a ser a derrota, mas a transmissão não pode ficar naquela coisa que ficou. Aí depois dos comentários, etc, etc, apareceu uma imagem de Fortaleza, o Jonas ontem, na hora do jogo, naquele jornal local, mostrando algumas ruas da cidade sem trânsito nenhum, etc. Rapaz, teve uma tomada de três importantes avenidas de Fortaleza, tomadas pelo lixo, rapaz. Eu digo, minha nossa senhora, cadê a limpeza pública desta cidade? Que coisa! A cidade, é por isso que os jornalistas, naquela pesquisa do óleo, fizeram nas 12, etc, reclamaram. Uma das reclamações contra a Fortaleza foi o lixo, uma cidade suja. E é fato. Nós, nossa cidade está suja, imunda. Cadê a limpeza pública? E a questão também que chama a atenção são vários semáforos das principais avenidas do centro de Fortaleza que estão totalmente apagados. Quer saber o que está acontecendo aí com a palavra MC e que arrecada as mudas da capital Fortaleza. É lamentável a situação, meu caro Renato Abreu. Mas uma questão que chama a atenção também, Renato, é justamente o que ficou em Fortaleza. Não só lixo, mas também ficou coisa boa. Na primeira fase da Copa, movimentou cerca de 500 milhões na capital Fortaleza. Os gastos dos torcedores devem chegar a 730 milhões até o fim do torneio. Dados são da Secretaria Especial da Copa no Ceará. Vamos ouvir essa matéria a respeito do mercado central e de outros pontos. Agora, João, só um detalhe, só um detalhe. A Copa, na verdade, está na hora de diminuir o oba-oba com a Copa. Ela vai deixar restos a pagar. Ainda vai se fazer o cálculo do rombo dessa Copa do Mundo. Essa Copa tem que ser paga. Agora que vai causar o doloroso. Porque depois da festa, o doloroso é pagar a conta. Você organiza uma festa de 15 anos da sua filha, de aniversário. Aí você está no dia da festa. Parabéns para você. É uma beleza. Agora depois... Depois da euforia. Da euforia. Aí você desviste agora. Agora é que vem a realidade. Eu fiz um artigo sobre isso. Aqui vem a realidade. São os restos a pagar nesta Copa do Mundo. Olha, é uma montanha de dinheiro. E quem vai pagar somos nós. Porque o governo não fabrica dinheiro, não. Ele tira da gente. É, mas os cartolas e os chefões da FIFA deverão deixar o país lá antes de terminar o jogo. É. Levando aí bilhões e bilhões de dólares no bolso e mandando um cotoco aí para todos. Um bilhão e cem milhões só de isenção de impostos que o governo deu para a FIFA. Ok, Jonas? Ok, Renato. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo. A SEMPLA Eleitativo. Sou o comando da mesa diretora. Sete horas e vinte e sete minutos. Você continua ligado na Rádio Clube, no Jornal da Clube, com Renato Abreu e a participação especial do doutor Walter Filho. Da Assembleia Ouvir, o Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando o sol do Brasil com a notícia. Renato Abreu. Valeu, Jonas. Sete horas e vinte e oito minutos. Já se...